Estamos de volta com o programa da comunidade, você do outro lado pode participar conosco, liga pra gente, 3307-3951, 3307-3952, mas agora tá na hora do recado, aquela dica especial pra você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, seus sonhos não podem esperar, eu sei porque os meus também não né, neste domingo você pode ganhar uma picape Ranger mais 24 mil reais só no quarto prêmio, dá uma olhada aí no recado. Tem carro, tem casa, tem dinheiro, tem o Amazonas da sorte e dá prêmio o ano inteiro. E neste domingo você pode ganhar uma picape Ranger cabine dupla mais 24 mil reais, uma Ranger mais 24 mil reais só no quarto prêmio. Comprando você serve direito de resgate a casa vida em ações sociais. Uma picape Ranger cabine dupla mais 24 mil reais só no quarto prêmio. Carro mais dinheiro. Pegue Selas e o Amazonas da Sorte, sua felicidade é aqui. E olha só gente, a equipe do Amazonas da Sorte ainda não localizou o ganhador do segundo prêmio do dia 12 de outubro, do último domingo, o senhor Reginaldo Borges dos Santos. Ele é morador do Amazonino Mendes e ainda não foi lá buscar seu prêmio. Quem conhecer o senhor Reginaldo Borges dos Santos, avisa pra ele que tem 8 mil e 300 reais esperando por ele no Amazonas da Sorte. Sempre que você pegar e selar o seu Amazonas da Sorte, é muito importante que o cupom do título seja preenchido corretamente com o nome, telefone, endereço e CPF devidamente anotados. Além de facilitar a localização do ganhador, o preenchimento correto e completo garante a propriedade do prêmio. Caso hajam dúvidas, vocês podem entrar em contato com a central de atendimento da Sorte 4020-3871. Vou repetir, hein? 4020-3871. Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui. Amaral Augusto, volto contigo. Muito bem, Marcelas Mar, são 11 horas e 45 minutos. Deixa eu fazer uma pergunta pro diretor Ivan Nascimento. Diretor Luiz do Agora Impresso, tá aí? Sim, ele refletiu. Tá aí? Então hoje tem chocolate, né, diretor? Oh, beleza. Tá bom demais. Marcelas Mar, tá afim do chocolatinho hoje? Que história é essa, hein? Olha, acontece cada coisa aqui na minha ausência. E quando eu chego, ninguém me coloca a par dos últimos acontecimentos. Não, mas você gosta ou não gosta de chocolate? Ah, pergunte se não, meu caboclo. Gosto que só... Ainda mais de graça. Uh, papito, cadê esse chocolate? Daqui a pouco você vai entender o que eu tô falando, Marcelo Mar. Isso, já fiquei comendo. É, são 11 horas e 46 minutos, você de casa. Obrigado pela audiência. Fique ligado agora nos destaques de polícia do programa. Agora estamos começando com o destaque que vem da zona sul da capital. Ontem a polícia prendeu duas pessoas acusadas de desviar mercadorias de uma empresa. Lá na Avenida Joaquim Nabuco. O caso foi registrado no primeiro distrito integrado de polícia. Vamos acompanhar os detalhes na tela do agora. Soltei, diretor. Dentro deste caminhão estavam mais de 100 antenas parabólicas. Todas desviadas de uma loja que vende este tipo de produto no centro da cidade. Através da denúncia anônima da população, lá estava tendo desvio de carga na Joaquim Nabuco de materiais. Chegaram no local, nós fizemos a detenção do infrator fora e o outro dentro do estabelecimento comercial, ao qual um deles é funcionário e o outro aí funcionário da empresa Sky. Tiago da Silva Brito, de 28 anos, e José Carlos Chaves Gadelha, de 34, foram presos em flagrante. Tiago é funcionário da empresa e era tido como de confiança. Já José é ex-funcionário. Tinha a chave do estabelecimento comercial ao qual o patrão deu confiança para o funcionário. Além do caminhão, este Gol Cinza, que é alugado, também foi apreendido. Ele estava com um dos suspeitos. Segundo a polícia, o total de mercadorias roubadas chega a 30 mil reais. Sabe o que me chama a atenção nesse caso? Não é nem a quantidade de mercadoria ou produto que está ali sendo desviado de uma empresa. É que ambos tinham profissão. Não estavam fora do mercado de trabalho, não eram vítimas de um sistema que exclui e que ainda deixa muita gente sem emprego, sem renda. Eram pessoas que tinham uma profissão e que por meio da própria conduta desviada entraram para o mundo do crime. E está aí. Agora não tem mais uma profissão, essa aqui é a verdade. Estão com a ficha suja e carregam nas costas um crime, que é desvio de carga e que agora também, Marcelo Asmar, se comprovou um desvio de conduta. Amaral, sabe o que me chama a atenção também nessa história? É principalmente achar, saber que essas duas pessoas aqui, esses dois homens envolvidos nesse desvio, eles estavam se achando espertos. Não, eu tenho a chave do depósito, eu vou lá e desvio a mercadoria, vai dar tudo certo. Esperteza não é colocar gato na água, na luz ou na TV a cabo. Esperteza é aprender a trabalhar com honestidade, com correção e aferir aí o seu salário no final do mês e o da sua família, com honestidade. Isso é que é ser esperto. Ser esperto hoje em dia é isso. É agir com correção, com honestidade, com lealdade. Imagine só você, Amaral Augusto. Olha só, esse funcionário era um funcionário de confiança. Como se não bastasse o crime cometido contra as nossas leis, ele cometeu também um crime moral. Foi abusar da confiança da sua chefia, abusar da confiança dos seus patrões. Mas a gente sempre reitera aqui a importância da comunidade, a importância da população em fazer denúncias. E isso aí é uma prova disso. Uma pessoa que tem moral, que estava indignada com o furto que eles iam cometer, acabou ligando para a polícia e fazendo a denúncia. E isso que tem que ser destacado aqui também, a importância de você que está aí do outro lado, da gente, nós cidadãos que nos indignamos com o que está errado. E não satisfeitos em ver o que está acontecendo de errado, a gente denuncia. É isso que a gente tem que fazer, porque a polícia, Amaral, não tem condições de estar em cada ponto da cidade, em cada esquina, em cada porta. A polícia faz o seu efetivo, faz o seu trabalho, mas tem que contar com a nossa ajuda também. Está aqui, o crime foi desvendado, a carga foi recuperada e os dois acabaram presos. Cadê a esperteza? Cadê agora? Eu sou esperta, eu sou inteligente, eu vou ter aí o maior vantagem. Não tem esperteza não, está preso e agora está com a ficha suja, Amaral. São 11 horas e 50 minutos, três homens envolvidos com roubo e adulteração de veículos acabaram presos também na tarde de ontem por policiais do 30º Distrito Integrado de Polícia na Zona Leste de Manaus. Destaque que você também acompanha na tela do Agora. Solta aí, diretor. O trio foi preso em flagrante no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, no momento em que pintavam este carro roubado na semana passada. A polícia chegou a Daniel de Oliveira Batista, Janderson da Costa Menezes e Lucas Levi Souza por meio de denúncia. Eles são suspeitos de roubar e adulterar placas de veículos na capital. Receberam essa denúncia, deslocaram até o local, checaram a placa do veículo. E ao checar a placa do veículo, perceberam que o veículo não encontrava restrição. Mas diante da atitude suspeita dos cidadãos, resolveram consultar o chassi e ao consultar o chassi, detectaram que o veículo era roubado. Em razão disso, deram voz de prisão e conduziram os três aqui para a delegacia. Na delegacia, uma vítima reconheceu um dos criminosos. Os três já têm passagem pela polícia e todos foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Sérvia, acaba se repetindo aquilo que nós falamos aqui em outro caso ontem, envolvendo pessoas que já tinham passagem pela polícia. Tiveram a oportunidade de se ressocializar depois do cumprimento da pena. Depois que a justiça entendeu que eles já não ofereciam ameaça para a sociedade. E mesmo depois de soltos e com a oportunidade de recomeçar a vida, acabaram mais uma vez insistindo em continuar o trabalho delituoso do tráfico de drogas e o resultado, estão presos mais uma vez. Falo tráfico de drogas porque é motivado por esse crime que eles acabam roubando, vendendo veículos, adulterando placas para conseguir dinheiro para bancar esse sistema criminoso e tão danoso para a nossa sociedade. Marcelo Asmarco. Amaral, eu fico me perguntando qual é a graça de viver saindo e entrando em presídio. Qual é a graça que tem ficar preso, ter a sua liberdade cerceada, não poder andar, não poder ver o céu, não poder ver ali o nosso rio. Qual é a graça? Não tem graça nenhuma. Então, o correto mesmo, viver bem, viver organizado, é ter o seu trabalho. Não importa se você ganha pouco, o que importa é o que você faz com ele. Você vive honestamente, vive no seio da sua família, não é privado da companhia dos seus familiares. Porque esses aqui ainda não aprenderam. Eles ainda não aprenderam que viver em liberdade é um bom negócio. Viver em liberdade, trabalhando honestamente, é um bom negócio. Porque eles vivem sendo presos, Amaral. Você sabe de uma coisa interessante? Você sabe quanto custa hoje, em média, para pintar um carro? Não tem essa ideia, né? Não, não tem ideia. Não tem, porque é lógico que você não tem. Você é uma moça, uma mulher, né? Muito, muito... Tá bom, tá bom. Vai para o assunto, vai. Não vai, não vai saber quanto... Não sabe quanto é? Não, em média, numa oficina tranquila, lá onde o Gato Júnior vai pintar o carro dele, R$ 1.500,00. Dá para pintar o carro do Gato Júnior, agora que ele vai ter que resolver um problema na ebreagem também. Alguém mostra o Gato Júnior para mim, por favor. Isso, baixinho, mostra o Gato Júnior. São 11,53? R$ 1.500,00 o Gato Júnior vai gastar para pintar o carrinho dele. E para ajeitar a ebreagem que ele também quebrou. Pense num cupim de aço. É Gato Júnior que está aí, não se aguenta e fica rindo. Esses aqui, Marcelo Asmar, foram presos enquanto estavam adulterando o veículo. Só que a gente fala adulterando, aí a comunidade não entende, né? Eles estavam pintando o carro, já para revender, alterando as características. Então prova que sabiam fazer, tinham um ofício, né? Sabiam realizar algum tipo de trabalho, só que preferiam fazer isso para ganhar dinheiro de maneira ilícita. Não quer ter trabalho, não quer ficar pagando, não quer ficar ali gastando o seu suor, não quer fazer isso. Não quer fazer como, por exemplo, eu e a maragem que a gente faz. Acorda cedo, vem para cá para a TV, a marota de plantão amanhã e fica ali suando a testa para poder ganhar o seu salário no final do mês, honestamente. Quer ganhar dinheiro, faz. Só que quem quer ganhar dinheiro, faz. Por meio de coisas ilegais, vai parar na cadeia. E esse negócio, meu filho, eu não quero não. Amaral. Diretor, sabe o que é trambulador, diretor? O Gato Júnior está falando aqui que quem tiver um trambulador, pode ligar aqui para o programa da comunidade, que o trambulador do carro dele quebrou. Os telefones estão na tela e ele não sabe mais o que fazer, né, cupim de aço? Vamos respeitar. Olha, mostra aí o Gato Júnior rapidinho. Trambulador, né, Gato Júnior? Do classic, né? Do classic. Alguém busca na internet esse trambulador. Está terrível a situação do Gato Júnior. Aí o Belchior vira para lá também. Já não precisava mais, né, Belchior? Mas podia manter aqui. Aí já volta. Vamos continuar com o destaque de polícia? O Gato Júnior continua na dor de cabeça dele na tarde de ontem. Três homens identificados como Romerito Souza da Silva, de 23 anos, e Fábio Souza, de 30 anos, além do Erisson Castro de Andrade, de 21, Marcelas Mar, foram presos com drogas lá na colônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital. E olha, Amaral, veja você essa situação inusitada. Eles guardaram as drogas dentro de um frasco de remédio e, de acordo com a polícia, eles queriam dar uma baianada. Aí os suspeitos ainda tentaram dizer para os policiais que não, que esse remédio eles estavam precisando porque tinha um gastrite, mas a polícia não caiu nessa. E daí os homens foram encaminhados para a cadeia pública e com eles foram encontrados 53 porções de pasta base de cocaína, 28 porções de maconha, 8 de óxido e 98 reais em espécie. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia e os três foram levados para a cadeia pública. Raimundo Vidal Pessoa, frasco de remédio com três homens aí andando pelo meio da rua e o cara ainda quer dizer para o policial que tem gastrite? Você que está em casa, que teve alguma vez algum problema de gastrite, dor no estômago, sabe qual é o omeprazol, né? Diretor conhece bem, o Arley ali já ficou se coçando, meu amigo, só que esse aqui é o omeprazol do mal, do diabo. Esse aqui causa um mal desgraçado, estava cheio de óxido, recheado de entorpecente. Esse aqui, diretor, não tem chance não, o caboclo vai usar um negócio desse aqui e está morto, está com o meio pé lá do lado de dentro. Amaral, o policial virou, foi para o cara e falou, meu filho, quem tem gastrite sou eu, que tenho que sair toda noite e deixar minha família em casa para poder correr atrás de bandido por aí. Eu que tenho gastrite, o policial virou para eles e falou, Amaral. Tá bom, Marcelo. Eu acho. Hã? Falou mesmo? Eu estou achando. 11 horas e 56 minutos, olha, ontem a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, a Sejus, entregou a unidade prisional, né, do semiaberto feminino, né, localizada lá na rua Codajás, na Cachoeirinha. Diretor, faltou o número de telefone aqui, daqui a pouco a gente dá 11h57, ou seja, foi a unidade de prisão temporária, lá da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que funcionava como semiaberto, o pavilhão feminino, foi desativado. E por conta disso, agora as presas vão ter um local mais digno para cumprir suas penas. 11h57, na tela do agora. Solta aí, diretor. No interior do Estado, delegacias servem como presídios. Criminosos cumprem pena com quem ainda nem foi julgado. Em todo o Estado, são 7 mil presos, 4 mil estão na capital, divididos em 7 unidades prisionais. Celas superlotadas e falta de infraestrutura nas penitenciárias. A cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus, por exemplo, foi condenada pelo Conselho Nacional de Justiça no ano passado, e comparada pelos juízes como uma masmorra. Depois de várias fugas e rebeliões, este ano começou o processo de desativação. Nós desativamos a ala feminina totalmente, e esperamos em agosto do próximo ano, que é a nossa previsão, entregarmos também a ala masculina e desativar totalmente a cadeia pública Raimundo Desembargador Vidal Pessoa. Mesmo assim, a cadeia continua superlotada. Com capacidade para 258 presos, ela abriga 700. As presas foram transferidas para duas unidades recém-inauguradas. Uma é o Centro de Detenção Provisória, na BR-174, e a outra foi entregue nesta quinta-feira, na Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. As internas têm acesso a dormitórios, enfermaria, refeitório e berçário. Mas para o presidente do grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário do Amazonas, é preciso investir mais no sistema prisional. Eu espero que com quem venha eleito, quer um, quer outro, realmente cumpram e não só construam presídio. Comece pelo ponto principal, que é capacitar pessoas, que hoje em dia uma das coisas mais difíceis é essa capacitação. Projetos de ressocialização de detentos podem ser uma saída no combate à superlotação dos presídios. Valnize já está presa há dois anos. Ela, que cumpre pena por dois crimes, já pensa no que fazer quando sair daqui. Eu quero as minhas melhoras daqui para frente, entendeu? Quando eu sair daqui, poder ser uma nova pessoa, poder mudar e sair dessa vida mesmo, porque isso não é vida para ninguém. E a gente quer isso para você também, Valnize. 11h59, o programa agora faz uma pausa rapidinho para a propaganda eleitoral. Em 40 minutos a gente está de volta. Não saia daí, a gente volta já já. Não saia daí, a gente volta já.